Oi e aí galera beleza aqui é o Thiago vamos começar com uma série aqui bem diferente coisa que eu acho que eu não cheguei a ver ou se eu não venho eu tô muito lego mas é isso aí vamos jogar aqui o faco é primal uma coisa diferente aqui tá ligado vamos fazer um teste de sobrevivência tipo daquele da escove tá ligado tipo aqueles canais pagos aí meu amigo me deu uma ideia do personagem chamado Clebinho tá ligado e vamos tentar colocar ali o nome da série Clebinho na mata ensinando nenhuma maneiras de sobreviver na mata mas essa aqui é uma mata diferente é a mata do faco é primal é a mata cabulosa onde tem uns bicho cabulosos nesse meio tempo nessa nossa zoeira eu vou estar tirando a minha câmera para ter aquela imersão tá ligado o que imagina eu falando ali não sei não sei se é uma coisa assim meio ajustar a tela aqui pá tá bom e aí e aí e aí e aí a gente vai ver o que dá então vou tirar a câmera para dar aquela imersão a gente vai ver o que dá eu vou tirar a emerging atualização de versão 2016 para O que é isso, mano? Oh, vai cair nos anos O som da civilização nos anos 10 mil antes de cristo O som da civilização nos anos O som da civilização nos anos Vamos lá, gente Carminho aqui Tentando acender a fogueira Consegui Fogo Vamos Vê se a gente consegue ver algumas coisas aqui na pedra Umas instruções Deixadas Só Vou ler para vocês Nosso povo Tô traduzendo, viu? Ele tá falando uma língua muito estranha Muito tempo Muitos wenjas Foram longe Wenja Então Uns wenja Encontraram a terra dos outros Cheio de vida Casa para Wenja Mas o perigo chegou Uda 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 Guerreiro Come carne Credo Isila Mestre do fogo Eles trazeram escuridão para Wenja Fora vem a luz Fora vem a luz Novos irmãos Índia perdidos Eles caminham como espírito forte Procurando os ouros Procurando nós Um dos Ubisoft Ou quer dizer Ele não tem nada Vixe Acordei aqui, viu gente Na na A gente tá escondido na verdade Tem uns bichos estranhos passando ali Esse ali é o Reinaldo Meu amigo Ele tá E aqui sou eu Segura na lança O Reinaldo Ah, tem o Ronaldo Ali também E o Roberto Ali do meu lado De esquerdo Estamos Caçando Vendo? Vários mamutes Ó João disse que aquele ali É bom pra gente Esse é o sinal de Tá vendo? Ele vai por trás E a Jazeera Vai depois Começou Vou tacar aqui pra ele Viu? Tá quer dizer Clebinho Vamos bem devagar aqui Porque esses bichos são bastante selvagens A gente agacha aqui de leve Sem movimentos bruscos Porque essas criaturas aqui Pesam toneladas Então imagina o O chute Peso Isso na nossa cara Peraí 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 Espere Clebinho Obrigado É É Que a gente pega um mamute pequeno O que? Como? Os pequenos eles são lerdos né? É Tá bom Sim Vamos capturá-lo Ele Amém Em um Bichinho leve aqui no meio Amém Abaixa Sim senhor Foi mal Viajamos muito A gente tá sem comida né? Porque a gente ficou algum tempo Sem comer E os alimentos acabaram E A gente tá aqui tentando caçar um filhote pequeno ali Na nossa frente Vamos lá, vamos atrás Vamos atrás Lembre-se, quando for caçar, taca fogo Porque eles assustam com fogo Espera aí Alguém me dá uma lança aí, acabou Aqui, olha A Roberto deixou a lança aqui pra gente Toma, perceba Lança, lança Toma, cuidado, revestida Toma no fiofo Toma no Pega aqui, olha Olha, ele virou pra mim, galera Vai, vai que ele tá morrendo Vai, vai meu Deus Ui, escapei Clebinho esquiva muito bem Socorro Mais lança Bom gente, continua Eu acho que ele tá morrendo Ou não Correu Vamos lá Não, não vamos deixar O meu nunca deixa a presa escapar assim tão facilmente Tá aqui na frente, galera Toma no rim Eu acho que é ali Toma na testa Isso Tombe Toma na testa Red shot aqui, olha Toma Mais um Isso Que isso Clebinho A gente ficou algum tempo caçando essas coisas Então Eu Como um caçador A gente A gente conseguiu Boa caça Irmão Boa caça Obrigado Ó Sempre caça em bando Viu gente Sempre caça em bando Que a gente consegue fazer as estratégias Eita Chegue desde sábado Ele quer pra ele Mas a gente A gente não pode deixar não Isso Tacou a Joana Pega Boa Larga a Joana Fede uma égua Sacou Amando Amando Boa 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 Se não estava no planejado Aqui A gente vai Sim Ele quer que eu fuja Como é você João Não faz isso Não 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 Porra Não Tá Nossa senhora Meu Ai Tivemos um problema técnico Com o Clabinho A gente vai voltar daqui a pouco Vai voltar Continua Clabinho Tô aqui Produção João João Smile João Pedaço de fígado Pra fora Aí Então João A gente vai sair dessa Ô João Fala isso não Ô João O que aconteceu O João O João Desmaiou aqui Produção Traz o helicóptero Aqui pra eles Não Não Essa frase galera Andar Livre É tipo Pra libertar Os espíritos Entendeu Mas eu Acho que o João Morreu É junto E aqui a gente tem o costume também Dez mil anos Que vai ajudar a enterrar os portos O tigre ainda tá na nossa encalça aqui E a gente vai tentar escapolir O tigre levou o furral A mendonça E o E o carro Eu tomei ferido aqui também Pega Não sei pra onde eu vou aqui exatamente É mas Tem água aqui pelo menos Lugar perdido Quando vocês estiverem perdidos Vocês é Procurem água Viu A água A água é importante Isso E passe na água também Pra apagar os rastros E o cheiro Os animais Não 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 A gente procurar Ah Tem madeira ali A madeira tá brilhando Significa que a madeira é usável Viu Quando vocês estiverem na floresta Madeira Brilhando Ela é usável Eu vou ver pro sol Pra ir onde for Onde eu tô É Não dá Não dá pra ver Não dá pra ver Vamos ver se eu consigo ver Daqui de cima Mais ou menos Tem umas cabras ali Eu lembro dessas cabras Porque é perto da aldeia ali O Edgar Cuidava das cabras Vou pegar Umas bagulho aqui A gente tem que sair catando tudo Tudo que for usável Tudo que for Juntos raros Viu Vai usando aqui A gente precisa de dia Agora eu tenho Algo para ser Primeiro você pisa aqui Passa a cordinha Ou Solta a perna Pronto Dá uma volta Duas Três Volts se quiser E pronto Nosso arco está pronto Eu acho que eu tô bem Vou pegar a mais ardosa Eu acho que tem um ali Eu acho que aqui É um fiofó De um bicho Miserável Cancela a flecha Aqui a gente cancela Porque o bicho Deu uma andada inesperada Como Nosso recurso aqui Está 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 meio escasso Então o Clebinho Que sou eu Optou para tirar No fiofó Toma Morreu Ué 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 Sumiu Sumiu O bicho É Produção O bicho sumiu Ali É isso mesmo Ah o Clebinho É É isso mesmo O bicho Sumiu Não Beleza Galera Já temos Madeira O suficiente A transmissão Está dando Umas travadas É por causa Das montanhas Aqui Onde eu estou A internet Não é muito boa Mas a câmera Está captando Aqui A câmera Da minha Da minha camisa Aqui Ah Cheio Você Correu Correu Com a flecha No toba Isso Carne Doce de carne Pela de craba Gordura animal E osso Puro animal É Bom caçador Aproveita tudo Né Na verdade Segure ali Tem para mirar Eu sei Eu sou o Clebinho Ó Tem mais ali Numa caça Você tem que andar Contra o vento Né A favor do vento Não A favor do vento Isso Verdade A favor do vento Obrigado Eu vou do vento Para você Não levar o seu cheiro Para os animais Porque esses animais Aqui eles sentem cheiro Milhares de Milhares de quilômetros De distância Então Levinho aqui Chega A gente vai Estou ouvindo O granido Da criatura Está Vamos lá Ó O fiofó Por que não fiofó Clebinho? Porque no fiofó Você atira E sai varando Tudo Aí ele vai sangrando Até morrer Tem que ser certo Igual o Clebinho Acertou Aqui Contra o lugar Acende a fogueira Fogueira é bem simples Galera Desliza Assim Tá vendo? Uma assopradinha Não deu? Bate de novo Mais uma Três Dá uma assopradinha Joga mais folha Cega em cima Uns gravetos Coisa básica Coisa básica Aí a pequena chama Vai ficando Uma chama gigante Foi assim que o Clebinho Trouxe fogo É esse lugar Bom Isso Dá um ponto De uma flecha É essa flecha Que foi feita Por um Renga Esse aqui É um ponto De checagem Nossa É um ponto De referência Agora a gente Está apto Aqui A fazer Mais uma arma A arma Aqui é Com madeira De amieiro Viu gente Tem que ser Com madeira De amieiro Não pode ser Outra coisa Você segura Aqui Pega uma pedra Dá uma batidinha De leve Dá uma girada Ali Dá uma enrolada Ali com o couro Do lado da cabra Que a gente pegou E pronto Está feito Está cabra Balanço perfeito Supimpa Dá para ser Remessável Está vendo Dá para arremessar E dá para dar uma porrada Bem de leve Como eu gastei Aqui O recurso A gente sempre Mantém o O recurso Cheio A gente não sabe Por quanto tempo A gente vai ficar Sobrevivendo Pode acender O tacar Também Olha que bacana E com o tempo Vocês vão poder Aprender Essa visão Chama a visão Do caçador Visão do caçador O Clebinho Vou ensinar a vocês Como é que Você se concentra O que tem aqui Está vendo Taca fogo Visões espinhosas Machuca Faz o bubão Arde Está vendo Tem caganeira Por três dias direto Se deixar esse trem Picar vocês Olha o que tem ali Viu Toma Toma Vem Vamos ter E aí Gostou das flechadas Toma Vem 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 Gostou 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 Dá com isso aqui Viu galera Qualquer faísca de fogo Pode queimar Mata Mas isso aqui São testes Foi sem querer Não foi intencional Logo 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 A produção Apaga o fogo Ali Tá vendo Produção Na verdade Aqui era Para ser queimado Mesmo Não se preocupem Está tudo Está tudo Só com a altura É mentira Voando Mais outra fogueira O cara Ele fez Para curar As feridas Provavelmente Galera Nunca passe Cachoeira Assim Sem conferir Viu Porque As vezes Cai umas pedrinhas Assim Você está passando De leve A cabeça Nada é simples Viu gente Dois bastos Para frente Empurra as pernas As duas ao mesmo tempo Como um sapo Aí você consegue Nadar direitinho Eita Olha o que tem Viu Ué Eu tinha que estar com ele Não é possível Isso morreu Feio Tigre Tigre Isso não é Não faz Para falar Não Alô produção Vai Sai Sai da mina Sai daqui Diz grita Que Cheou Ultra Cheou Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai 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 Gato mal Sai fora Diz grita Ah, fora Que é Clebinho, rapaz Aí, Luiz Prazer, viu? Eu sou o Clebinho E encontramos mais uma sobrevivente aqui Me juntei a ela Ela é do Ouros, parece E ela tá em pânico, ficou vendo? Quem é Ouros, minha filha? Sou o Takar Saila Saila? Aí, gente Tem a Saila aqui Ela arrancou as orelhas dos amigos O que o Tig pegou? Eu não sei se eu sigo essa doida O Guama Oi, gente Eu não sei se eu sigo essa doida É a mulher que coleciona a orelha, né? O Clebinho tá meio estranho Não tá se sentindo bem com isso Vamos ver Prato de coco Ah, ela tá pedindo pra comer E ela tá ferida Que delícia Uma frutinha bem nutritiva Essa caverna aqui é meio estranha Cadê seus amigos? Dizem que destruiu o lar dela Cara, olha lá Matou muitos dela, olha lá Vai, o que é isso, mãe? Tá morrer das orelhas Tá morrendo Ixi Vai pegar raiva, tio Peraí que eu vou te ajudar Nossa, que rasgado, meu amigo Ai O Alta Lauba, aqui está Folhas verdes Mangueira, balaneira Qualquer folha de grande porte Ajuda nessas feridas, viu, gente? De tigre Folhas verdes Para tigres, ajuda, mano A gente pode ir Vamos, vamos, vamos Vamos pesquisar as folhas aqui Vou dar mais detalhes Não é o que eu achar Vamos lá A gente usa a nossa visão Privilegiada Visão do calçador Feridas profundas Mas antes disso O episódio vai encerrar por aqui Nós vamos Reportar ali, né O que aconteceu Com nossos outros amigos, né Um tigre inesperado Nos atacou ali A produção Espero que esteja bem Que o João esteja bem E é isso aí Tá bom? Ficamos aqui com essa missão Aqui de catar folhas verdes Temos que encontrar folhas verdes O Clabinho aqui vai falar mais Sobre folhas verdes No próximo episódio Sobre as coisas As folhas verdes O que elas são capazes de fazer Com tratar ferimentos E coisas do tipo Beleza? Encerramos por aqui Espero que tenham gostado E beijo na bunda Até a segunda Fui Aplausos 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 Aplausos